Terceira não dá, agora sim E aí, bem-vindos a mais um vídeo no canal Morte Custom E aí pessoal, estamos aí no movimento da minha cidade Vamos filmando aqui o caos O caos Aqui ó, esse é o movimento da minha cidade, hora do rush Resolvi ligar a câmera aqui para mostrar para vocês o inferno que é Quem é de São Paulo aí acha que é só em São Paulo, que é ruim Aqui ó, Vale dos Sinos Quase interior do Rio Grande do Sul Que é uma cidade de São Leopoldo aqui né Cidade de colonização alemã, aliás foi o berço da colonização alemã Essa minha cidade aqui, cidade onde eu moro Berço da colonização alemã aqui no Rio Grande do Sul E estamos aí Fazendo filmagens do trânsito caótico Calma, bichinha, calma, tá nervosa? Quer gritar? Quer gritar? Vamos lá Então esse é o... É uma filmagem aleatória É muito estressante assim, trânsito aqui Eu me estresso demais em trânsito urbano Principalmente... Claro que com moto tu consegue sair de situações mais das tranqueiras né Mas mesmo assim eu considero estressante Porque é carro se atravessando, é moto se atravessando Tu rateou, um cara te cortou Já falei isso num vídeo há muito tempo atrás Na época da Covid-19 Mas é... Essa é a importância A gente está sempre atento no trânsito né Pra não dar problema Não dar caca Eu graças a Deus nunca sofri nenhum acidente Não tem nenhuma madeira aqui pra mim bater Mas o que espero é continuar assim E... Tá aí esse caminhão Mais esquerda Eu louco pra passar pela direita Mas tem um... Uma caminhonete lá movida a óleo Não é óleo diesel Então... Tem que conter os impulsos Esses impulsos assim As kamikazes De querer se enfiar Tô de boa aqui Cinquentinha Não posso forçar muito a máquina ainda Tá com 250 km rodados Nem isso na verdade E meu odômetro parcial Ele tá travado Eu não consigo zerar ele Quando eu botei a moto pra rodar Esse odômetro aqui tava em 20 km Aí eu disse Ah, 20 km Tá bom Vou considerar então O odômetro parcial como meu regulador aqui de... É o meu regulador não, né O meu... Meu termômetro aqui pra ver quantos quilômetros eu já rodei Então quando eu olho o 254 pra mim é 250 Não é 250 É um pouco menos, né Os 230 235 Mas é isso Então Tem que... A gente tem que segurar um pouco os impulsos de querer fazer manobras radicais E aí Acabar se machucando aí Ou acontecendo até coisa pior Por uma simples pressa, né Aqui é um... Aqui é clássico Nessa parada aqui Todo mundo aqui Todo motocicleta vem por aca Vem pela direita E vai passando Agora tem esse carinha desse Uno aqui Que não... Que me fechou Então Que me fechou Seanna Cê Que me fechou Mesmo Mesmo Que me fechou É isso aí, sinaleirinha, os motoqueiros todos nervosos, mas é isso aí, o bom da moto é isso, poder largar na frente, no meio do trânsito caótico, e vamos falar um pouquinho da Intruder? Bom, já fiz o videozinho há pouco tempo aí, trocando o óleo, vamos passar o busum. A moto, como vocês estão vendo, tá bem boa, tá puxando, tá puxando, o freio dela aqui não tá legal, eu vou ter que fazer uma revisão no freio dela, tá muito duro, com certeza esse fluido de freio aí não tá legal, porque eu só repus, eu fiz uma meia sola, ó, os nervosinhos, nervosinho, nervosinho, tá aqui ó, trânsito maluco, vamos lá, tá difícil eu desenrolar, mas ela tá boa cara, ela tá, tirei os vazamentos, porém continuo com vazamento, continuo com vazamento no sensor de marcha, não tem jeito, sensor de marcha, troquei a orinha, apertei os parafusos, mas aí continua vazando, não sei o que é, então tem que parar essa moto de novo e dar uma olhada, pode ser que o sensor de marcha esteja trincado e esteja passando óleo por essa trinca, eu não vi nada, não vi trinca nenhuma nesse sensor, mas ou essa borracha ela não tá, a borracha eu tô colocando o ringue e na hora de empurrar lá, eu não tô fazendo direito, não sei, tá entrando mastigado, não sei, tá muito estranho, então eu vou ter que ver isso aí, mas perto do que tava vazando, quase nada, dá umas gotinhas ali logo que chega e depois passa, é porque só vaza quando dá pressão de óleo, né, quando não tem pressão de óleo não vaza, então pode ser que eu esteja com algum probleminha ali na hora de fechar, não tô fechando direito, sei eu, mas de resto a moto tá legal, cara, tenho que fazer o resto na moto agora, mas eu tô meio emperrado, emperrado de grana, emperrado de ideia, não sei ainda exatamente o que que eu vou fazer, por onde eu começo, então o que que eu decidi, vou deixar ela parada, do jeito que ela tá, não vou mexer em mais nada até o final do ano, vamos ter o nosso encontro de intruders, né, aproveita aí, faço, renovo o convite aí pessoal, o encontro, o segundo encontro de intruder aqui no Rio Grande do Sul, na BR-116, mais precisamente ali na mexicana custom, rota romântica, eu vou me apresentar a moto do jeito que ela tá aqui, não vou fazer nenhuma, nenhuma nova investida nela, até porque eu tô com outras prioridades pessoal, tô com outras prioridades, questões de família, né, e não estou contendo gastos, não vou gastar o que eu não tenho, vou gastar o que pode me faltar, né, então é isso, a moto, o que eu tinha pra falar da intruder era isso, troquei os leds de novo, botei um ledzinho mais clarinho ali pra aparecer durante o dia, melhor, e de resto a moto tá como tava no outro, no último vídeo, beleza? Considere se inscrever no canal, dê o seu like, ative o sininho, deixe seu comentário, e nos vemos até o próximo vídeo, beleza? Beleza? Valeu, forte abraço, e até a próxima! Ah, bagunça na garagem!